Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade Senai Cetiquiti, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Tecnologia em Produção do Vestuário e Design de Moda. Inscreva-se e aproveite sua nota do Enem. O primeiro passo para um futuro promissor é estudar onde você aprende o que o mercado precisa. Vestibular Senai Cetiquiti. Acesse cetiquiti.senai.br ou ligue 2582-1001. E aí